Enquanto uns buscam a folia nas ruas, outros buscam a folia na glória. A glória que vem dos céus, a glória daquele que é maior do que todos nós. A gente está no retiro espiritual de carnaval da cidade de Trisdela do Vale. É um momento realmente muito emocionante esse momento que está acontecendo agora. Um momento em que a gente veio visitar aqui o retiro. E realmente é de tocar os nossos corações, de tocar os corações de cada um de nós que estamos aqui observando. Nesse momento está presente no meio de todos nós aqui o Jesus em meio do Santíssimo, em meio do Santíssimo Sacramento, como diz a Igreja Católica. E a gente chegou justamente nessa hora, que é um dos momentos mais importantes que acontecem aqui no retiro do carnaval. E também nesse ano de 2019, sendo repetido. A gente sempre vem fazer essa cobertura com muito carinho, com muito amor e também com muito profissionalismo. Até porque isso aqui é lindo demais, é gratificante para mim. E já participei várias vezes, ver e retornar até que a gente se sente tocado. Então, a gente vem ver porque o Gilberto que está acontecendo por aqui. E também conversar com os organizadores, também a galera que está organizando, que está trabalhando duro, para que seja proporcionada na vida de cada uma dessas pessoas momentos inesquecíveis. SBT Folia, no Carnaval 2019. Qual a importância desse evento que está acontecendo neste momento, o retiro de carnaval do ano 2019? Esse retiro de carnaval está acontecendo um pouco em todas as paróquias no Brasil todo. É uma reação também ao carnaval que está acontecendo, que além de uma legítima diversão, está assumindo uma atitude nem muito correta. se divertir, que é uma alegria, é uma coisa boa, mas se esquece muitas vezes dos próprios compromissos, seja com a igreja, seja com a família, seja com o trabalho. que é um modo para reagir a certas coisas que acontecem, e também, sobretudo, uma preparação para a quaresma. Nesse na quarta-feira, esse período litúrgico de conversão, de convite, de contínua conversão, em preparação na Páscoa da Ressurreição. A gente vê que tem uma presença maciça dos jovens aqui, que é o futuro da nossa igreja. Então, quem mais acolhe esses convites sobre a juventude? Isso é muito bom. O Padre São João, que já está engajado na nossa paróquia, ou na paróquia também de Apedreira, porque tem uns que são lá da Apedreira, e, logicamente, para nós, tem um motivo de esperança para o futuro, e de uma atitude diferente da juventude em relação àquilo que está acontecendo. Quantos anos você participa do Retiro de Carnaval? Nove anos. Há nove anos você participa, e sempre é uma experiência diferente a cada ano? Não, sempre é uma coisa nova, sempre é uma experiência com Deus, sempre é uma experiência nova, e é muito bom a gente revivenciar isso sempre, todo ano. E você gosta, você queria realmente estar aqui, não tem coisa melhor para você? Não tem não, cara. Sinceramente, o amor de Deus é incrível na vida da gente. A gente se sente acolhida e abraçada, com o amor de Deus, tão grande que é. A gente se sente bem à vontade. E você reconhece o poder de Deus na sua vida. Como reconheço, é muito bom. Funa, como é para você estar tocando, estar intercedendo por outras pessoas e mudando a vida dessas pessoas? Para mim é uma maravilha sempre anunciar e falar do amor de Deus, e ainda mais levar para que as pessoas tenham uma intimidade profunda. Então, é algo que todo aquele que evangeliza, ele deseja que a pessoa realmente tenha uma experiência profunda. Então, para mim é uma grande honra servir ao Senhor nesse sentido. A gente vê que você é nova. Há quantos anos você prega, quantos anos você leva a palavra de Deus a outras pessoas? Tenho cinco anos de missão, levando essa palavra para os jovens, adultos e todos aqueles que o Senhor enviar. Pretende continuar muitos e muitos anos? É, até o céu. Dona Maria, como é para a senhora estar participando desse momento? Meu filho, esse momento para mim é muito importante. Até porque eu sou intercessora desse grupo, E nós estamos convidados a participar todos os anos desse momento. Porque o grupo de oração não caminha sem intercessão. Então, nós fazemos toda a diferença dentro de um grupo de oração. Não é por nossa capacidade que nós somos capazes, é Deus que nos capacita. E nós estamos aqui para ajudar, para levar Jesus a tantos jovens que estão aqui, como vocês estão vendo. Deles que nunca vieram, está sendo pela primeira vez. Para eles é estranho, né? Mas para nós, nós ficamos muito felizes, porque eles vão conhecer também esse nosso Deus, que tudo pode ser a nossa vida. Nathanael, como é para você organizar um evento como esse, um evento que pode mudar muitas e muitas vidas aqui? Meu irmão, isso é maravilhoso. A gente fica um pouco... Sem palavras. Sem palavras, né? Para dizer o que... Mas a vontade é de trazer a juventude para cá. Os jovens e idosos, senhoras, a estar participando desse encontro, a estar fora das festas, de fumar, de estar nesse mundo bebendo, fumando, alguma coisa do tipo. Melhor para eles estar aqui do que lá. Aqui nós tentamos salvar almas, tentamos salvar as vidas deles. Porque vai que uma hora eles estão lá, aí eles vêm, acontece algo de ruim com eles. Aqui eles estão num lugar santo, num lugar onde que sempre nós estamos reunidos todos os anos aqui.